Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o MC Rogerinho, que eu me emocionei muito com o ato que ele fez E a outra notícia envolvendo o Neto LX, deu ruim aí pro Gordinho do Piseiro Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Pois é minha rapaziada, hoje meu dia eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E não se esqueça também de me seguir nas minhas duas redes sociais Lá no meu Instagram, eu estou postando notícias em primeira mão E lá na minha página no Facebook, onde lá eu estou postando histórias também Pois é rapaziada, deu ruim aí pra Neto LX Neto LX fez um show na cidade de São Félix do Caribe E alguns sites estão criticando tanto ele como o prefeito da cidade Se eu não me engano, esse show que Neto LX fez lá nessa cidade Foi pra fazer a comemoração da vitória do prefeito Eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês Pra depois nós debatemos sobre o assunto, vamos ver Pois é rapaziada, como vocês viram aí, tá mais que nítido que o show está bastante lotado Mas assim, como vocês sabem também, nas eleições aí os cantores podiam fazer show até com 50 milhões de pessoas Aí logo após que passam as eleições, várias pessoas começam a criticar os cantores Como vocês viram aí, vários cantores também fizeram show não só Neto LX E é assim, como diz aquele ditado, o golpe está aí né, cai quem quer Não é porque o show está aberto que eu vou lá Eu tenho plena consciência que o Covid está aí Então se o show tem 10, 20, 30, 40 pessoas, claro que eu não vou lá Vai depender de cada pessoa Se você não quer ir no show, deixa quem quiser ir lá Porque é assim rapaziada, a gente às vezes falava inúmeras coisas Mas não é fácil você ter aí praticamente um ano sem fazer show Ou seja, se você depender de show pra não sobreviver Você praticamente vai morrer de fome aí que o governo fez praticamente quase nada aí Quase nada não, o governo não fez nada aí para a classe artística Mas enfim, essa é a minha opinião sobre esse caso E você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários Porque o seu comentário, ele é muito importante A outra notícia que eu resolvi trazer aqui para vocês é sobre MC Rogerinho MC Rogerinho que está estourada aí praticamente em todo o Brasil Uma coisa que me chamou bastante atenção foi um vídeo que ele postou em suas redes sociais Mas precisamente lá no seu feed no Instagram Onde ele dá um carro de presente para sua mãe Cara, e assim eu me emocionei demais A mãe dele ficou muito emocionada também quando ela recebeu esse carro Então eu resolvi mostrar aqui para vocês, vamos ver E aí E assim ficou pronto. Meu filho vai em busca do seu progresso, eu já escrevi o seu sucesso. Pois é rapaziada, como vocês viram é bastante emocionante isso aí que MC Rogelinho fez, muito merecido aí o que está acontecendo na carreira dele. Supostamente eu não conheço muito a história dele, mas o que parece é que foi um cara que veio de baixa e batalhando bastante para chegar ao sucesso. Então assim, é muito merecedor. Acho que quase todas as pessoas tem um sonho desse aí de dar um presente que sua mãe sempre almejou. Então é muito lindo mesmo de nós se ver e assim quando eu ver esse vídeo eu me emocionei demais. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se você gostou deixe seu like aí e se inscreva no nosso canal para você não perder mais nenhum vídeo que eu posto aqui. Bom gente, muito obrigado e eu espero vocês no próximo. É nóis!